Você já ouviu falar sobre o que é facomatose? Bom, isso aqui é mais uma síndrome congênita. A gente tem gravado uma série de vídeos sobre síndromes congênitas, tá? Essa aqui é uma delas. A gente vai ver aqui o que é, o que é que causa, sintomatologias e também se tem tratamento. Prazer, sou José Góes. Sou fisioterapeuta aqui do Instituto Tratamento da Dor. Eu também sou autor aqui, ó, do Atlas Clínico de Anatomia Musso Esquelética. Se você quer aprender um pouquinho sobre anatomia, eu vou deixar o link aqui pra você adquirir nosso Atlas. Olha só como ele tá lindo, gente. Aqui tem uma porrada de coisa. São mais de 500 páginas aqui, ó, pra que você aprenda anatomia de forma muito legal. E também é assim, ó, queria te pedir antes de entrar no conteúdo, pra você se inscrever no nosso canal. Mas por que você pede isso aí? Eu peço, gente, porque esse canal só existe por conta que você também existe, tá? Então se não fosse você, que é nossa audiência, não tinha sentido nenhum da gente gravar esse vídeo. E aí a gente precisa entender se tá fazendo sentido. A gente entende se nosso canal, ele crescer, ele cresce sem você se inscrever, tá bom? Mas enfim, vamos lá, vamos conversar aqui, ver um pouquinho sobre o que é faculmatose. Cai aqui pra dentro do vídeo, fica até o final, que vai ter uma parada bacana aqui pra você ver, viu? Gente, faculmatose é um sínome congênito, é cutâneo e é raro. Então o problema é cutâneo, tá? Que é congênito e é raro. Bom, é caracterizada principalmente pela má formação de capilar e nervo, tá certo? Bom, então, isso aí eles são pigmentados em excesso. Então olha só como é que é um sínome congênito de pacientes que tem faculmatose. Então existe uma pigmentação em excesso, tá certo? De toda essa região capilar. Esse paciente, ele tem essa má formação, tá? Vascular em pequenos vasos. E olha só, principalmente também nos vasos são responsáveis pelo nervo facial. Pode aparecer nos olhos, pode ter problema de pia mata, pode ter problema no cérebro. Então pode ter um problema em vários locais. Então esses pacientes, tal, eles têm essa alteração de pigmentação. Observe que é bem nessa região facial mesmo, pode ter na região corporal também, tá? E aí, com sintomas, são, por exemplo, diversas lesões. Gente, infelizmente, né? Você pega uma lesão dessa ou uma lesão dessa congênita, ela não traz só um problema, não é só isso. Às vezes, traz problema em diversas regiões do corpo. Como, por exemplo, ó. Lesões na pele, nos ossos, ó. Pele, ossos, nos dens, nos rins, pulmões, olhos, coração, sistema nervoso central. Faculmatose traz uma série de alterações. Os sintomas, esclerose tuberosa. Pode manifestar-se também, ó. Em toda essa situação aqui que a gente tá vendo. Bom, os pacientes que têm esse, esse, a esclerose, o diagnóstico da faculmatose, é importante você observar através de exames genéticos, tá certo? E também, lógico, lembra que acomete uma série de outros órgãos, de outras estruturas. Você tem que ter uma tomografia craniana, você tem que ter uma ressonância magnética, tá? E você tem que fazer uma investigação um pouco mais aprofundada. E quando você faz esses exames, e que um neurologista, um médico, dermatologista, ali vai ser, ali vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser uma função médica, tá? Você começou a procurar, porque ali, ó, às vezes começou a aparecer aquelas paradazinhas, da faculmatose, aquelas paradinhas no rosto e tal e aí ele tem que conectar com o neurologista e tudo isso aí tem que ser uma junta de profissionais para chegar no diagnóstico correto da faculmatose muito bem olha só como é que fica, tá certo? esse paciente aqui tem uma alteração pigmentar gigantesca em toda essa região aqui do rosto e esse paciente aqui, o tratamento e o prognóstico da faculmatose suplementar depende das alterações extracutâneas ou seja, que não é só na pele, então o tratamento vai depender do que que está gerando de problema se é problema no rim, se é problema no fígado, se é problema no cérebro se é problema somente na parte dermatológica então esse tratamento vai depender, lógico, do que a doença estiver provocando que é não somente na região cutânea tá bom gente? bom, isso aqui era o que a gente ia para falar para você sobre faculmatose fico muito feliz de você ter aqui chegado ao final desse vídeo não deixe de se inscrever no nosso canal para que a gente veja esse canal aqui cada vez mais tendo mais inscritos e logo logo pegando a plaquinha do 100 mil acho que quando você talvez você assiste esse vídeo daqui a alguns anos você já pegou a plaquinha do 100 mil tá, então se já pegamos a plaquinha do 100 mil vamos para a plaquinha de 1 milhão mas eu preciso que você se inscreva em que você aqui esteja acompanhando nosso conteúdo cheiro no coração um grande abraço Deus te abençoe e eu te encontro no próximo vídeo tchau, tchau tchau